Viu Marques, a voz romântica do Brasil E agora que estou perdido, me leva pra casa Tive que perder você, pra ver se estava errado Cansei te ver o sol nascer, sem ter você do lado Onde sei, que me dei, sempre a pessoa errada E o amor, que ganhei, só eu sei, não valeu nada Onde sei, que achei, que eu tanto procurava Meu amor, é você, leva pra casa Tive que perder você, pra ver se estava errado Cansei te ver o sol nascer, sem ter você do lado Onde sei, que me dei, sempre a pessoa errada E o amor, que ganhei, só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei, que achei, que eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa 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 Sim, pra galera Tá certo? E daqui a pouquinho tem SPA Simão Paulo César e Ana Sousa Só daqui às 12h30 eu deixo vocês Aí a gente vai lá pro Piranjinho Simona Tu quer de novo o Pisa, Matheus? A galera vai almozar, não? Pisa a pedido, Matheusinho Que amor existiu, já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto de eu ter Um alguém como você Pra ela todo dia ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E fazer tudo por esta paixão Eu só não queria dormir onde está Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia essa vida Vazia sem chamar Se você pudesse um dia eu ser eu O que aconteceu Depois Cristino cruzou Eu caminho como eu Foi amor Pra mim foi amor Meu coração sentiu Quando te riu Te apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia essa vida Vazia sem chamar Se você pudesse um dia ser eu E você soubesse o que aconteceu Eu sou maravilhoso Eu sou maravilhoso Vou levar pra mim esse sonho Eu sou maravilhoso Vou levar pra mim esse sonho A falta que você me faz Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Não mereço essa saudade A falta que você me faz Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem É não te ver acordar sem maquiagem Qual quero em meu lugar Deixaria no jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Se eu te dou um lar Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater se vir de forte O homem tem que ser estreto Chega a sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Qualquer um em meu lugar Deixaria no jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Se eu te dou um lar Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater se vir de forte O homem tem que ser estreto A sua sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Obrigado Samir, tamo junto Como é que faz O homem é que parás Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Gol Yeah Samirson A pedido A pedido mega senhorita Para o assinante a galera massa Essa é a pedido Galera da Mofala Me amei A meia senhorita Eu nunca pude te dizer De onde vem? De onde vem? Não me importa Pois já passou O que importa Pra onde vou Tá ali, mano? Tá ficando bom, galera massa Me amei A senhorita O que eu temo é quase nada Mas tem o sol Como abrigo Pra picada Traz o que é seu E vem morar comigo Em uma palhoça Num canto da cega Será nosso amigo Daniel, te esposo, te abraço Tá de que é seu E vem qualquer Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas tá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Refraçante de luz Tem uma baranda Que é minha e que é sua Vem morar comigo É o Daniel, é o Flor, né? Vem morar comigo Não Meia senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas tá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Refraçante de lua Tem uma baranda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vamos tomar cachaça menino Se for assim E se for preciso Já estou na madrugada A lua pela rua A lua pela rua A lua pela rua espalhada E eu a te procurar Pela cidade Eu só quero mais um momento Pela cidade Se não há felicidade Eu invento Às vezes penso que a lua é minha E que a cidade nunca dorme Portando os mochegos Mas não vou ficar A esperança das suas cozinhas Mas não vou ficar Esperando as suas meninas Não pense Não pense que assina Ou nada ainda Do que vim para viver Estou aqui Do outro lado da cidade Sozinho querendo te ver E olhe pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila E olhe pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Tranquila Viu, que jovem bom A asdara Aquela menina O cansado O botão E vicena Já está ali A lua fugindo A água corre calma Silenciosa Tranquila E olhe pro rio Meu velho rio A água corre calma Silenciosa Silenciosa Tranquila Se eu devia Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vá pensando Que ainda sofro Por você Se alguém falou Se alguém falou É demonstrado Seu retrato Isso é conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Não me interessa Eu te assegurei Eu te assegurei Me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor Quando o amor Se acaba O coração Sabe o caminho A seguir Deve ser Deve ser Deve ser Outra pessoa Ou por caso Parecido Deve ser Alguém querendo Só brincar Contigo Mas se fosse Diferente Esse cara Fosse eu Você também Assume Liga E eu me esqueceu Hoje é um dia Da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é o primeiro E abriu Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor Se acaba O coração Sabe o caminho A seguir Deve ser Outra pessoa Ou por caso Parecido Deve ser Alguém querendo Só brincar Contigo Mas se fosse Diferente Esse cara Fosse eu Você também Assumiria E não me esqueceu Hoje é um dia Da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor Se acaba O coração Sabe o caminho Da seguir A seguir Deve ser Deve ser Outra pessoa Ou por caso Parecido Parecido Deve ser Deve ser Alguém querendo Só brincar Contigo Mas se fosse Diferente E esse cara Fosse eu Você também Assume Me liga E não me esqueceu Você é um dia Da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Na verdade Eu sempre Meio De abrir Quando tudo for demais A lua A lua fria O sol Do rosto E puder se esconder Eu escondo você Não vai ser Sempre assim Eu não sou Do rosto Assim Se alguém Vai esperar E assim Sim A mulher Em mim Vai então Pedir Falar de amor E pense Feliz Mas é assim Que eu sou Ai eu preciso De ser E a mulher Em mim Precisa De um homem Que é você Passa minha guava Para horas Trençoares Sucesso Para o palco de rugações Quando tudo for demais A lua fria O sol No gás Se puder se escolher Escolho você A mulher A mulher Em mim Vai então Beijer Para o palco de rugações Falar de amor Me vai ser Me vai ser Feliz É você Obrigado Obrigado Divulgador Várias divulgações De canal Vamos Juntinho Espere Não Espere Eu tenho Eu tenho Tanto Para falar Eu tenho Uma explicação Você Você precisa Acreditar Não adianta Impedir Para esquecer Eu não aceito Uma traição Eu vi você Beijando Ela Até presente Você deu Para ela E por uma mulher Mas não Você me Trocou Espere Não Vá Agora Acabou Deixa Falar Adeus Seu Chamo Eu preciso Te dizer Que ela Não é Quem você Pensa Não Que pena Já não Pode ouvir Já vai Sair Do Valeão Adeus Espere Espere Meu Amor Não Pegue Esse Avião Não Deixe Que te Ama Aqui Não Neve O Seu Coração Eu Tenho Tanto Para Falar Eu Tenho Uma Explicação Você Precisa Acreditar Você Tá Fazendo Combustão Não Adianta Impedir Olhar Esquecer Eu Não Aceito Como Traição Oh Não Eu Vi Você Beijar Boela Até Me Sinti Você Deu Pra Ela E Por Uma Mulher Mais Amor Você Me Tocou Espere Não Par Agora Acabou Me Adeus Seu Chamo Eu Preciso Te Dizer Que Ela Não É Quem Você Pensa Não E Pena Já Não Pou Vim Vai Saindo Babilão Adeus 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 Mais um Quem Já Conhece Nossas Repertoras Antigas Já Sabe Suas Melhores Eu Escuto Os Mores Que Vem Ela Me Dizer Que Você Partiu Pra Longe Sem Adeus Houve Vezem Que A Vida Ela Quis O Separar Aguentei Então As Brigas Vou chamar Sem você Não Vou Mais Viver Sem você Sei que Vou Sofrer Sem você Não Vou Mais Viver Vamos Falar Eu Sei que Vou Sofrer Viver Em busca De Caminhos Onde Eu Posso Encontrar Viver Nomas Esquinhos Vou Chamar E Que O Tempo Não Apaga As Marcas Que Ficou E Uma Bombaga Pesada Acabou Sem você Não Vou Mais Viver Sem você E Sei que Vou Sofrer Sem você Não Vou Mais Viver Sem você Sem você Sem você Eu Sei que Vou Sofrer Sem você Obrigado Eu Quero Viver Eu Não sei Por que Acreditei Você Me Abandonou Me Pensam Só Fugiu De Me Com Outro Amor Eu Sei que O meu Coração Não vai Suportar Me Viver Em Caracolhar Eu Sou Assim Quero Sem fim Eu Sou Assim Quero Pra mim Você Voltar Sem Você Sem Você Não Vou Mais Viver Sem Você Eu Sei que Vou Sofrer Sem Você Sem Você Sem Você Eu Sei que Vou Sofrer Sem Você E É Sucesso Limão Comeu Eu Não Posso Mais Eu Não Quero Mais Viver Sem Ter Você Conta Me Traz Traz A Minha Paz Esse Amor Que Me Faz Sofrer Eu Não Vou Viver Assim Você Don't X De Mim Eu Te Amo Te Quero Até O Fim Vou Buscar Esse Amor Sei Que Não Acabou Então Vem Juro Se Você Sofrer 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 É Pra Mim Como Sonho E Fim Você É Meu Sol Sempre A Brilhar Só Você Não Vê Nosso Amor Porque Abre o Coração Vem Me Amar Eu Não Vou Viver Assim Com Você Longe De Mim Eu Te Amo Te Quero Até O Fim Vou Buscar Esse Amor Então Vem Eu Juro Sem Você Sopro Tão Sabor Viu Arques Você É Pra Mim Como Sonho E Viver Você Meu Sol Sempre A Brilhar Só Você Não Vê Esse Amor Vô Quer Abre Coração Vem Me Amar Eu Não Vou Viver Assim Com Você Longe De Mim Eu Te Amo Te Quero Até O Vim Vou Buscar Esse Amor Sei Que O Almo Acabou Então Bem Eu Juro Se Você Sopro Tão Só Sopro De Sopro 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 Tome cajaça Estou indo embora Uma lancha instala fora Vou te deixar Por favor não me implora Porque o homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada desse amor Se acabar Você quem destruiu a minha vida E me deixou num eco Sem sair Estou indo embora agora Por favor não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A lancha instala fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Vem chorar E me deixou num eco Sem saída Estou indo embora agora A lancha instala fora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor não me implora Por favor não me implora Porque o homem não chora Mais sofrência Apaixonado eu canto Eu canto e eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Estou aqui levando Uma vida de cana E os namorados Eu sou sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Uma bichada e o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo calma Bem-vindo moçada Sim, ela ficou perdido Deus não quer que eu faça agora Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouçam que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo E eu estou Apaixonado eu canto e eu bebo e choro Por você Eu sou cachorro não Estou aqui levando Uma vida de cana Ex-namorados Eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Vou fechando E o garçom Que me colocou Ela volta Amigo calma Apaixonado eu canto e eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Mas estou aqui levando Uma vida de cana Ver os namorados E o sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Vou fechando E o garçom Que me colocou Eu me colocou Ela volta Amigo calma Olha os sensores Gravando tudo E o maquizar Com a vida de cana Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você É um sonho lindo, eu gosto de ir É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom andar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanecer Viver ao lado seu, e ver a vida acontecer É um sonho lindo, eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom andar Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu Maravilha, nossas vidas, meu coração, é seu lugar Maravilha, nossa vidas, você e eu, que bom andar Música Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história, você se enlou Então me encheu no meu pó Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor, faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça, me queime seu fogo Eu sei juiz, sou um passo Seu jogo, fui seu brinquedo Fui seu presente Gente que caiu cega Passo de tudo pra te agradar Só que Deus graça, se faz sonhar Mas vem, amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você larga, hein Leva um pedaço de mim Sem medo Esperando aqui Ao vivo Vira essa paixão da cabeça Vira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Vim na outra história Vim na outra história Com você sem mão E como que eu busco ao mar Você vem me procurar Se me encontro em meu peito Esse amor Que ele não quis se dar Então me encha no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça, me queime seu fogo Eu sei juiz, sou um passo Seu jogo Foi seu brinquedo Foi seu presente Que caiu Cega Faço de tudo Pra te agradar Só que em seus braços Me faço sonhar Mas sem amor Nesse Você já me esqueceu Mais uma vez Você larga, hein Leva um pedaço de mim Mais uma vez O seu Paulo Marcos Tá aí, hein? Paulo Marcos Tem a por aí que o abraço Mais uma vez Você larga, hein Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui A nossa agenda de show vem rapidinho Sucesso Que a galera chora Eduardo Costa Já mando um forrozinho pra vocês Finalizar com um forrozinho bacana E seu coração de pedra Pirantel Viu seu orgulho E te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Era a massa de rodar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntam-se Ainda goss Querido Casca Papel do Rivas Chorando e entrobando Meu amor de volta É o Paulo Marques Tá aí Eu tô enganado É não, né? Eu sou ceguinha Abraço, galerinha Parece, viu? Vi seu coração de pedra Virar de arcudão Vi o seu orgulho E jogar no chão O momento em que você me disse adeus Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntam-se Ainda goss Querido Casca Papel do Rivas Chorando e implorando Meu amor de volta Chorando e implorando Meu amor de volta Chorando e implorando Meu amor de volta Você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Mortudo e iludido Você só quis fazer Sexo comigo E eu confundi amor Com prazer Pô, ligado na maçã Lembro que no começo era diferente Nunca faltava a multinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta Vem esse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor Era só fachada Você usava pra sempre trazer Pra minha arma Você só quis fazer Sexo comigo Eu confundi amor com prazer E que é um prejuízo E que é um prejuízo A multinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta Ver esse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor Era só fachada Você usava Pra sempre trazer Você só quis fazer sexo comigo Eu fazendo amor por tudo iludido Sexo comigo Eu confundi amor com prazer E quem não perjuízo Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Sei só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Para a tardeira que era a massa de Rondela Lembro que no começo era diferente Nunca faltava um pouquinho tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você usava pra sentir prazer Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo Eu fazendo amor por tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Essa maluco E a galera uma vez E amor com prazer Esquece o nome meu parceiro Toda vez esquece Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego o que e o que Ela me respondeu Quero você apagando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Ela me respondeu Ela me safou Eu beijando Hoje eu tô me comi o desejo E morro o desejo dela E foi a noite Ela me falou assim Ela grudada em mim Quero você é bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela me safou Eu beijando E foi a noite Ela me falou assim Ela me grudada em mim Quero você é bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela safou Eu beijando A melhor coisa do mundo Ela me falou Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero você apagando Ela me falou assim Ela chegou em mim Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero você é bom Eu beijando Hoje eu me mato O meu desejo E morro o desejo dela E foi a noite Ela me falou assim Ela grudada em mim Quero você é bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela safou Eu beijando E foi a noite Ela me falou assim 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 A melhor coisa do mundo É grande Ela me falou assim Ela me falou assim E foi a noite Ela me falou assim Ela me falou assim Eu pra ser bom Encerra aí É dança bom aglamejando Me põe a noite, me põe a noite, me põe, me põe Pra ser bom, tem que ser raiz A mesma coisa do mundo, eu garanto É dança bom aglamejando Fazer ser a Sousa Tamo junto e misturar E o radialista morar Em nome do meu patrão também Era Ivão Paixão, aquele abraço Tá aqui não, homem, né? Olha o patrão, agora sim, chegou Meu grande cantor e grande amigo Chega pra cá Lá de garrafão, além da viva do forró Marquei no Brasil Maquejada começou e o paredão tocando Fazendo tudo, me olhando, querendo me bolsa Me põe o dano, sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro canta a boca, vai escolher quem vai O negante não importa, a gente chama no canhão Churrava a mão em troca, vinha que chegou Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando Grande para o César Lincar Já maquei no desenho Bora de Sousa, vai, Simão SPA A maquejada começou e o paredão tocando Assim é tudo, me olhando, querendo me bolsa Pelo dano, sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro canta a boca, vai escolher quem vai O que é grande, não importa, a gente chama na canhão Churrava a mão em troca, vinha que chegou A novinha me escuta, sai não Eu sempre salto, seguindo meu cavalo E vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Aqui não, vim no porró, uma camas é essa E que eu me respeito, garrafão E monta logo, vai E monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai E monta logo, vai Vai quicando, rebolando no caramoninho do Sousa Próximo Próximo, você é classe A queijada começou e o paredão tocando Assim não tudo, me olhando Querendo me golpesar Pelo dano, sai da mão e o papo na boca E o vaqueiro, a boca vai escolher E vai ver, porém, grande não me conta Chega, chama na canhão Churrava a mão em troca, vinha que chegou A novinha me escuta, vai logo Desse mensado, monta aqui no meu cavalo Vai na limpazeira Monta logo, vai E monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai E monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai E monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai E monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Saudosa memória, GD! Daqui a pouquinho, chamamos o parceiro Garrafão do forró A lenda viva do forró Garrafão, prepara o gogó, já que ele chama E o garrafão Saudosa memória, GD! Saudosa memória, amigo GD! Simbora! Não era pra ser, mas hoje Agora não vem, depois Começou tudo, logo que o sol se pôs Já me apaixonei, não me vejo Você fala o pós, se eu vejo Quando eu beijar, guerreira, assim A pezinha, o pão E eu que tu me dava do amor Aprendendo, amando Só quero isso e você for E quando notei, já era Que era ele para a queda Eu tinha tanto espaço E pôs logo no seu abraço E quando notei, já era Que era ele para a queda Eu tinha tanto espaço E pôs logo no seu abraço Bora, garrafão Tô com uma respeitada, reza o norte Respeito, quero bem Sabe o Deus Não era pra ser, mas hoje Agora não tem Tomei só tudo O amor que eu sou Já me apaixonei Com um beijo Você fala o pós, se eu vejo Quando eu beijar, guerreira, assim A pezinha Tem uma meia hora pra brincar Meia hora ainda, viu, garrafão Eu que tu me dava do amor Tô aprendendo, amando Só quero isso e você for Quando notei, já era Que era ele para a queda Eu tinha tanto espaço E pôs logo no seu abraço E quando notei, já era Que era ele para a queda Eu tinha tanto espaço E pôs logo no seu abraço Cícero Souza Música 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 E cai uma vez Vai cair três Porque eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Me vou despecer Repara que minha alma Sabe a me prender Se você sentisse A mão do tanto Você sabe fazer E me desce A mão do tanto E me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Sempre camelo Milo E me iludindo E eu fico no Fico no Barcaíro Sempre camelo Milo E me iludindo E eu fico no Fico no Barcaíro Vem cá Vem cá Uma vez Vai cair três Aqui eu tô caindo Dois Barcaíro Sempre camelo Barcaíro E me iludindo E eu fico no Fico no Barcaíro Não posso esquecer Meu parceiro Josué Josué Meu filho Você tá por aí já No Televista Abraço Grande Abraço Josué Cadê tu Homem? Tá onde? Pronto Você sabe que esse cantor Vem é cego, né? Chega pra cá Além da viva do porró Garrafão Pra beijar com chave de ouro Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto De eu ter Um alguém como você Divulgações Sonhava Tanto, tanto De eu ter Um alguém como você Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só lá te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia sem chamar Se você pudesse Um dia ser eu Josué, Orlando e a galera Meu garoto Pra Janete Eu caminho com Deus Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te riu Te apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me pôs Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Não mereço essa saudade A falta que você me faz Bora, galera Valeu, Samir do Paredão, meu garoto Seria quem é? Eu tô sempre Chega pra pé Vamos, Bruninho Só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só lá te esperar Vamos juntinho, meu garoto Um dia sem chamar Se você pudesse Um dia ser eu Vivo se soubesse O que aconteceu Depois que o destino Maravilha 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 Meu coração sentiu Quando te riu Te apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Obrigado, teu carinho Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Meu coração sentiu Quando te viu Te apaixonou Abraço Marcos e Kessler A galera dela, Catiara Bora, Bruninho O meu coração sentiu Quando te riu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Valeu, galera massa Alô, galera bonita Obrigado, coração Fica agora com o SPA Cintia, o Bruno te ama, Cintia Simão Vou mandar esse pulsadeiro A saideira já atrasada um pouquinho Mas como a galera está gostando Vou mandar assim O SPA O SPA O Magalhães Simbora Vem pra cá Repertorio novo Falei que não ia me ver E esse bestão ia sofrer por ela E ter um baço só pra comer Mas o som tava tocando Uma mão da velha Eu cresci em mim o prato Fechei logo um copo Pra lubrificar com ela Virei num gole só E o coração bateu na testa Aí foi só Um, tu, 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 tu Falei que não ia viver E se pensa não ia sofrer por ela E ter um bar só pra comer Vem vindo, galera! Vem vindo, galera! Eu cancelei o prazo Desde logo um copo Pra lembrir ficar com ela Virei num bar de som Meu coração bateu na testa Aí foi só Tum, 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 tum Tum, tum, tum Brega com pinga que é perda qualquer um Tum, 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 tum É o selfie no balcão Viva o do top dando zoom Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Viva o do top dando zoom Alô galera de Sítio Alegre É... Já veio Sítio Alegre Almofala, é isso? Mais um verso Essa é nossa, hein? Essa é nossa, hein? Me ligou de madrugada Me ligou de madrugada Me dizendo adeus Sem motivo, sem explicação O que aconteceu Poderia ter falado o que fiz E eu errei Me perdoa se fiz algo Eu te machuquei Só vem com essa bebê Pra tentar esquecer Essa dor do meu coração Não Eu não aguento mais Toma bebida me faz Controlar essa solidão Que machuca Vamos demorar Toma bebida me faz Toma bebida me faz Ou não Whisky por favor E a soma aí pra mim Tô precisando Estou sofrendo O taco e A nossa música É da internet Toma bebida me faz Tuma sofrência malvada Me deixou Whisky por favor E a soma aí pra mim Tô precisando Estou sofrendo O taco e Whisky que é de burro Pega logo, por favor Na sofrência malvada me deixou E a galera da cachaça Valeu gente, fiquem com Deus Fui E tome sua presença A louca do redor Vocês gostam dessa Obrigado povo Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto dia ter Com alguém como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E fazer tudo Por esta paixão Eu só não queria Agonia Onde está Madrugada fria Só lá te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia Sente o mar Se bom, se pudesse um dia Ser eu E bom, se soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Teu caminho comeu Foi amor Foi amor Agora sou preveniente Amar tá difícil É porque eu mando um porrozinho pra galera Começou Antônio Alves Aquele abraço Eu só não queria É igual se soubesse Para a fala de rugações Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Meu coração Meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Valeu, Alizém Até que você me faz Foi amor Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade A falta que você me faz Maravilha, Samara Maravilha, Samara Maravilha, Samara Maravilha, Samara E toda vez que você me enriçar Oi Eu vou responder só oi, o meu peito gritado de amor Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar Se um dia você me chamar, de bancho de magra Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça Eu vou responder só oi, o meu peito gritado de amor E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Meu parceiro moral, grande analista, Aristêncio Soares, estamos juntos E se um dia você me chamar, pra começar com o chão de magra É esse dia, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, o meu peito gritado de amor E cada vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, o meu peito gritado de amor De amor Viu, aqui salve, bom! Se telefono porque não me atendi Nem ando em sábios porque não escondi Você se traca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer que não me tem Duvido que esse amor se acabou Posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra eu desisto Toma conta que nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Boa até azul já já Eu sei que quando a gente se encontra eu desisto Toma conta que nosso amor é pra valer Se telefono porque não me atendi Vim e as mensagens porque não responde Desse traca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer que não me tem Duvido que esse amor se acabou Duvido que esse amor se acabou Eu e você Eu sei que quando a gente se encontra eu desisto Toma conta que nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu e você Eu e você Eu sei que quando a gente se encontra eu desisto Toma conta que nosso amor é pra valer É pra valer Se essa o cachorro no brega Segura assim A pedido aí Vem de amor Procurei que mete Na vida noturna Uma folha à noite Em uma boate Aqui na zona sul Mas a dor do amor É com outro amor E a gente cura E curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Mas a dama da noite Estava comigo Toma e foi embora E já nos dias portas Sozinho de novo Tive que sair Saio de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito pagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na toda noite Na boate azul Para o Daniel Meu primo Daniel Meu primo ainda É sim Dona da Lagoa Que abraça Procurei quem mete Na vida noturna Amado Como toda noite Tem uma boate Aqui na zona sul Mas é todo amor É com outro amor E a gente cura E cura a dor Mas a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Para o Rio Mar Saio de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na toda noite Na boate azul Vem pra Cabinuxi Rapidinho roupa nova A mandanha rocha, né? Linda Só você me fascina Se visito Muito além do prazer Vem pra teu futuro E meu corpo E minha alma Como eu amo você Vem pra ser diferente O que mais ninguém paga Faz parte de mim Vem pra ser diferente Vem Todo estável mundo Te pedir o que é seu Mil beijos de amor Em muitas horas Só eu e você Para os meus sonhos Diga quem é você Mil beijos de amor Mas tenha medo Mas tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem Fazer diferente O que mais ninguém paga Faz parte de mim Faz parte de mim Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar meu mundo De pedir o que é seu Mil beijos de amor Em muitas horas Só eu e você Vem pra ser diferente Vem pra ser diferente Vem 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 Só nós, Daniel Só eu e você Só você me pra cima Enil, você tem que dar uma pouquinho de água pra cá, uma garrafinha, tá bom? Mais discussão Sentindo no peito o amor surgir, um dole pra você Eu logo senti o meu coração e o servo do seu pra sempre É um corpo atual pra você E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o seu perfume e a saudade entre novas Sinto o seu sorriso O som da tua voz, sua voz Meu corpo sente a falta do seu E isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o seu perfume e a saudade entre novas Sinto o seu perfume e a saudade entre novas Sinto o seu sorriso Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Sinto o seu sorriso Sinto o seu sorriso Seu amor Sinto o seu sorriso Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor A voz